Eita, vamos esperando a galera chegar, vamos esperando a galera chegar aí, já tá o Música ao vivo, não é nada, tá bom, esse aqui daqui, tá começando o povo a chegar, vamos de pouquinho, a pouco vai chegando gente, vai chegando gente, quando chegar, nós começa a bater o papo, vale Francisco, tamo junto meu pai, primeira festa que eu toquei em Senharol, olha lá, Delvânia, tudo bom, o pessoal chegando em Lu Rocha, meu anjo, como é que tá, tá aí, tamo junto, a galera chegando, hoje a live é aqui no meu cafofo, a gente cai um pouco os braços, tá não é, a galera chegando, Bruna Juliana, não me engano de muito tempo, a galera começa a chegar mais aí, pra gente bater um papo legal aqui, falar de algumas coisas bacanas, Janaína Ferreira, vai a galera começando a chegar, Tales meu primão, como é que tá meu filho, amanhã vem aqui em casa né, dá um pulinho aqui em casa, pra nós bater um Leros né, momento chega, Anderson estilizado, tamo junto também meu filho, Leovânia, boa noite, boa noite, beijo pra você, beijo pra galera de Saloá, Arisson Matheus, outro primão aí, é tudo primo, porque a banca é cheia de primo, não é tudo cheia de primo, só de boa meu parceiro, só de boa, só de boa, só de boa, fazer alguns esclarecimentos daqui a pouco, dá pelo menos umas 10 pessoas né, na live aqui, e aí eu vou começar a explicar umas coisinhas aí, dois mesezinhos que não tão fáceis, galera que é mais próxima de mim, tá sabendo mais ou menos o que tava acontecendo, vamos lá, inclusive agora, durante o meu aniversário, agora dia 1º, mas nós vamos chegar lá, vou explicar, dar um resumo mais ou menos bacana, prometi que ia fazer a live, tamo aqui fazendo a live pra gente bater esse lego, vamos lá, dá pelo menos umas 10 pessoas, tem 6, beleza, beleza, adeo Barbie, tamo junto meu filho, a galera chegando, Gene, e o mar, vai todo mundo chegando, vai ganhando aquele aceno, esperar, dá pelo menos umas 10, pra gente começar a bater o papo aqui, conversar rapidinho, vamos lá, então, boa noite, então agora, não sei quantas pessoas dá pra gente começar a conversar, um pouco, eu peço o seguinte, pra quem puder ir interagindo e conversando né, comigo, na medida que eu for falando alguma coisa, a gente vai aqui interagindo, é bom pra live, que a live vai chegando, vai dando mais pessoas né, vai fazendo com que a live ganhe engajamento, e que puder ir compartilhar também, ajuda também, pra fazer com que essa live vá pegando mais e mais pessoas, pra mais novos seguidores né, pro meu trabalho aí ó, Daniel da Cachoeira, tamo junto, ah, bom, vamos fazer alguns esclarecimentos aqui, como vocês souberam, há alguns, algumas semanas atrás eu fiz uma live, é, falando sobre, o que aconteceu, a questão do meu acidente no começo de setembro, certo, e, ah, não foi uma live muito fácil, eu tive que, ah, juntar muitas forças pra poder contar e explicar mais ou menos o que, ah, a igreja acabou de chegar também aqui, cheiro meu anjo, e, cara, ah, olha lá, Anderson perguntando se eu já gravei algum CD, ainda não, ainda não, o último que eu gravei foi agora em junho, tá aí, tá rolando aí no YouTube, bora, Guingo, meu parceiro, Guingo Percussão, grande percussionista da banda James Bond, um abraço pra toda a galera de James Bond, tamo junto, olha lá, Adriana Oliveira, Maria, Silva Alexandre, tu é a galera chegando aí aos pouquinhos, né, aí eu vou conversando, e aí como eu tava dizendo, gente, é, na última live que eu fiz, é, contando detalhes do acidente, inclusive tá aí no, no, no Instagram, não foi fácil, tive que juntar forças pra fazer essa live, pra explicar, porque tinha muita gente chegando no privado dizendo, pô, o que que tá acontecendo? Tu tava com duas, três, quatro festas, viu, Marreta, tamo junto, meu pai, tu tava com duas, três festas e do nada parou, ah, vamos lá, é, aconteceu o acidente, mas antes do acidente em si acontecer, ah, desde o começo do ano, mais ou menos ali, eu tava com alguns problemas pessoais, sérios, e isso tava afetando bastante o meu trabalho, trabalho, isso tava afetando bastante a minha parte pessoal em si e o trabalho, e isso tava afetando também no trabalho musical, né, ou seja, na parte dos shows, ah, o que que ocasionou todo esse, esse, esse alvoroço, né, vamos dizer assim, do começo do ano pra cá, ah, eu tava esperando ter os diagnósticos, tanto de psicólogo, quanto de psiquiatra, pra poder, vai fazer uma live e explicar, mas pra quem é mais próximo já tá sabendo, eu entrei em estado de depressão clínica, por conta de todo o conjunto, de tudo que aconteceu, e eu precisei ter um apoio clínico pra poder começar a, como é que eu posso dizer, reagir, então, o acidente foi mais um motivo, teve gente até que chegou a perguntar a mim em si, o que o acidente tinha sido por conta dos problemas em si, e aí eu quis ocasionar o acidente, eu tô, foi, não, 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 o acidente, o acidente, ele foi um dos motivos também, né, eu não, eu não fiz nada pra que o acidente acontecesse de maneira proposta tal minha, não foi uma fatalidade de sim, ao qual afetou bastante o trabalho, o meu trabalho, e aí vem a explicação, por que que afetou muito o meu trabalho? Eu sou um cara que, olha, Gabi Tenório, quanto tempo, meu anjo, como é que tá? Eu sou um cara que, ah, eu precisava muito do, 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 do veículo em si pra poder fazer, né, os meus trabalhos, as minhas viagens, então assim, afetou bastante, e eu não era louco de chegar e fazer uma coisa dessa, uma coisa que foi praticamente, até agora, né, o maior investimento da minha vida, né, é complicado. Xerri Carvalho, galera de Lagoa do Ouro, tamo junto. Então assim, é, isso foi mais um paliativo, isso foi mais um ponto, Maria, Mayara Pereira, vai galera chegando aí, foi mais um ponto pra que eu entrasse nesse estado. E aí, moral, como é que tá, Xerri? Quando for, depois vou trocar a ideia, nossa, aí no privado pra gente fechar um negocinho, viu? L. Hernandes, L. L. Hernandes, só dá pra ver assim, não tem como. Então assim, é, aconteceu, de, aconteceu o acidente na mesma época em que a coisa tava ficando um pouco mais grossa, a situação tava ficando um pouco mais grossa, né, lá ele, lá aquele é bezerra, e, é, nas últimas semanas as coisas ficaram um pouco piores ainda, até chegar ao estado de que o gatilho pra depressão chegou muito forte. E aí eu tive que pedir ajuda, tive que recorrer, eu ainda não pedi ajuda realmente de primeira, mas eu tive que pedir ajuda depois, tive que recorrer, a ajuda psiquiátrica, psicóloga, porque tava muito, tava e está muito complicado, porque, pra ter uma ideia, eu tô, hoje mesmo, pra quem é mais próximo, eu vi, eu entrei à base de remédios, né, né, então assim, o que tá acontecendo na parte pessoal, logicamente que não interfere o que tá acontecendo na parte profissional, o que tá acontecendo na parte profissional, é que as pessoas estão poucas por conta da questão do veículo, né, do que aconteceu realmente, e sobre a parte pessoal, era o que tava afetando o trabalho em si, que eu tava fazendo até então, né, banda e tudo mais, tava afetando um pouco. Mas aí, obviamente, com a ajuda de várias pessoas que eu conversei durante todos esses dias, todas essas semanas, inclusive várias estão aí, vendo a live, eu tive um sopro de... de força, vamos dizer assim, pra dizer assim, cara, o bagulho não para, tem que continuar, tem teus filhos aí, né, então assim, todo esse conjunto fez com que eu acabasse realmente querendo reagir pra alguma coisa positiva. E assim, é... eu tô meio que fazendo a live pra ao mesmo tempo explicar pra o pessoal toda essa situação que tá acontecendo nos últimos tempos, de lá pra cá. E avisar não, que o projeto não acabou de maneira nenhuma, inclusive, é... eu tô estudando alguma maneira de fazer algum material bacana pra ainda ficar alguma coisa daqui pra o final do ano. Eu já tô com planejamentos pra fazer o trabalho do CD de... de... de verão. Ah... eu tô até também estudando a questão do clipe, alguma coisa do tipo. Tem também um convite que eu recebi muito legal, do parceiro de Águas Belas, né, Luan Mel, pra gente fazer uma música de piseiro juntos. É... eu também já recebi um convite também da gente trabalhar uma música junto com o Pio, do James Bond. O cara tá assistindo os trabalhos, assim, tão aparecendo, assim, né, lógico, uma música de piseiro, né, pra ele fazer a resenha junto comigo. Damiana Santos, olha aí, tá assim, trabalhos, convites, Lilian Almeida, vai a galera chegando. Trabalhos, convites estão aparecendo, estão chegando, é tudo aos pouquinhos, a gente vai ponto a ponto trabalhando isso pra fazer com que a coisa aconteça de maneira legal, né. Então, assim, reitero novamente pra quem tá achando alguma coisa do tipo, não, o projeto não acabou, o trabalho não acabou, nada, só está tendo essa parada por conta da questão do carro. Em si. Mas, se Deus quiser, a gente tá voltando com tudo. Igor Silva, tamo junto. A gente tá voltando com tudo agora daqui, mais ou menos, pro final de... de outubro pro começo de novembro, né, final desse mês agora pro começo de novembro. A gente já tá com o projeto já vindo em poupa, já tem alguns eventos fechados. Inclusive, amanhã eu vou fazer os cartazes de algum evento. Tem um essa semana, inclusive, a gente vai pra Guasbelas, pro Open Bar. Meu parceiro Fernando, da Melo Distribuidora, um carinho muito grande que eu tenho, um dos caras mais legais que eu conheci dentro de Águas Belas, ele fez esse convite. A gente tocou o mês passado e ele fez o convite, reiterou o convite pra gente tocar novamente. Moleque caçambeiro, vai a galera chegando aqui, tamo junto. E ele me fez esse convite, eu aceitei, pra gente tocar lá novamente no Open Bar. Cícera Silva, vai a galera chegando. Cheiro, meu anjo. Então assim, como eu digo, o projeto não acabou, longe disso. Tá passando por essa fase um pouco complicada, porque tá essa... Véio Jeremias, meu capitão, homem forte aí. Dani, DaniXZ79. Olha a galera, vem chegando aí. Véio Jeremias, um carinho muito grande, um prazerzão ter conhecido você. Souza Formaturas aí, ó. Meu parceiro Manoel, Souza, tamo junto. Duas pessoas incríveis, o Véio Jeremias aí e o Manoel Souza, da Souza Formaturas. Souza Fotografia, né? Cara, então como eu tô dizendo a vocês, o projeto só deu essa parada por conta do que tá acontecendo. Calopes, a Cássia Lopes, cheiro, meu anjo. Gisele Santos, cheiro também, meu anjo. Galera de Bom Conselho, tamo junto. Lá, Véio Jeremias, um forte abraço, meu amigo, tamo junto, tamo junto. Diz Gabizinha, 14 também entrando, vai a galera chegando e vai ganhando aquele aceno. Bom, então, como eu tô dizendo, o projeto não acaba por aqui. Então, Véio Jeremias, sou teu fã, tu é show, tamo junto, pô, tamo junto. Foi uma honra, foi um prazer ter tocado no estúdio móvel da 87 e principalmente pelas coisas que você falou pra mim quando eu terminei o show. Principalmente as coisas que todo o pessoal da rádio escutaram, falaram de mim, quer dizer. E uma coisa que ficou gravada na minha mente foi justamente agora, nesses últimos tempos, quando eu tava, tinha acontecido algumas coisas comigo aqui do pessoal. E eu até cheguei a pensar em parar de cantar. Eu falei isso até na outra live, depois do acidente que eu sofri de carro. E aí, um dos comentários, uma das frases que me vinha na cabeça muito era o que o Véio Jeremias falou pra mim quando eu terminei lá o show nos estúdios móveis da 87 durante o festival de inverno. Então, muito obrigado, Véio Jeremias, você foi um propulsor pra fazer com que eu pensasse e não parasse, e não quisesse parar. Damiana Santos, gosto muito de você, a banda de todos, tamo junto, obrigado. Olha lá, tá difícil de ler isso aqui, mas ganhou uma cena aí, tamo junto. Bom, então, cara, o projeto tá tendo uma reformulação, inclusive vai ter, olha lá, Marcelo Timóteo Quinho, meu xará, meu xará chegou agora aí, tamo junto. Então, assim, é que nem eu tô falando, o projeto tá com algumas remodelações, chamei o cara pra fazer a percussão, pra trabalhar na percussão, junto comigo, inclusive, a gente vai ver uma forma de estudar aqui o trabalho, e tem alguns outros convites pra questão de clipe gravado ainda no segundo semestre, ver como é que vai fazer esses trabalhos aí de gravação, mas se Deus quiser, a gente vai colocar, a gente vai colocar todos os pontos ainda a tempo. Tamo junto, tamo junto, meu xará. Olha lá, Leandro Carvalho, Silva, Virgem Maria, Silva, não sei o que, não tem nem como o cara ler aqui direito aqui. Olha lá, Leandro Carvalho, meu patrão, galera de Seró, Seró, o futuro é mais na frente, nós estamos chegando aí. Então, assim, como eu tava falando, né, é, como eu tava falando. O projeto vai continuar, não acaba aqui, a gente vai continuar na linha do projeto em si. É um trabalho que, infelizmente, por conta dos problemas que eu acabei ocasionando, tanto do cunho pessoal, né, a questão de depressão e tudo mais, juntamente com a questão do acidente, fizeram com que a banda tivesse essa parada um pouquinho aí. Mas a gente vai retomar os trilhos a partir de agora, o mês, no final de outubro, se Deus quiser. Danilo Soares, o gordinho da pressão, tamo junto, tamo junto, tamo junto, fazendo essa live aqui, ó. Ó o velho Jeremias, não desista nunca, você é muito talentoso. Obrigado, mano. Obrigado e volto a repetir de novo o que você falou pra mim naquele dia, pegando na minha mão, assim que eu terminei, dizendo, cara, que talento. Que talento, velho, que show. Assim, é aquela coisa, tem shows, tem shows que mexem, contem comigo sempre mesmo, obrigado, obrigado. Tem shows que mexem e que não é só dinheiro, sabe? Tem shows que não é só dinheiro, cara. Tem shows que é por algo a mais, entendeu? E esse show que eu fiz lá no 87, cara, sem palavras, sem palavras. E eu saí naquele, teve muitos shows aí que eu ganhei, eu não vou mentir, eu ganhei, assim, dinheiro, ganhei dinheiro bom, tudo mais, mas não senti a alegria que eu senti como foi naquele dia do 87, cara. Foi incrível, foi incrível. Então, só agradecer e espero muito de coração que ano que vem eu venha de novo o convite pra gente tocar mais uma vez. E eu vou com todo o carinho, com todo o amor do mundo. Delvânia, força aqui, Deus é contigo. Mas é, mas Deus é comigo mesmo. Tem que botar isso na cabeça, tem que pensar positivo, né? Tem que colocar, por mais dificuldade que apareça, tem que colocar na mente que Deus nunca coloca um fardo na gente, pra gente que a gente não possa carregar, né? Paulinho Bezerra, tamo junto. Juni Porcadão, meu parceiro de bom conselho lá, meu xará, o meu xará, lá vai eu também. Eu tô com um negócio de quindão na mente. Meu parceirão lá, meu conterrâneo, agora eu falei certo. Meu conterrâneo, galera de bom conselho, tamo junto. É, então assim, ó lá, tu será bem-vindo sempre. É isso aí, véi, é isso aí. Deus quiser, meu filho, Deus quiser. Deus quiser, agora finalzinho desse mês, estamos retomando o projeto de maneira, com tudo. Né, foi até bom, assim. Ramilson Silva, tamo junto, Aladiono Porcadão, Grandiquinho. Tu sois o cara, meu filho, tu sois o cara. Vânia da Costa Xavier, vai a galera chegando aqui, eu vou dando aquele velho alô. Adriele Galvão, vai a galera chegando. Adriele Galvão. Então assim, é... Sem palavras. Por exemplo, o que tá acontecendo agora aqui nessa live, eu explicando mais ou menos o que tava acontecendo comigo, recebendo carinho de vocês. Palavras de apoio, de tudo mais, assim. Isso pra mim é mais um gás, é mais uma injeção pra continuar bem, pra continuar firme aí lutando. Lucas Gomes, tamo junto. A galera chegando e recebendo a Seno. E é isso, cara. E é isso. Ainda o projeto não acabou, eu ainda tenho dois meses pra finalizar o ano. Nesses dois meses eu vou me focar pra ver como é que eu vou fazer o trabalho. Creio muito, provavelmente, eu acho que meu parceiro Ryan Anderson vai estar comigo nessa. A gente vai estudar uma maneira de gravar o clipe ainda, agora entre outubro e novembro, pra gente postar. Clipe da música Beco do Flamenguinho. Pra quem não sabe, essa música Beco do Flamenguinho é uma música que estourou, tem o quê? Tem uns dez, dez anos, né? Hoje em 2003, mais de dez anos atrás. E não sei, cara. Me deu um estalo pra gravar ela. A música é de Treinar pra Lomba. Me deu um estalo pra gravar ela. E na mesma época que deu estalo pra gravar, quem entra em contato comigo pra querer gravar, pra querer falar comigo sobre um vídeo que eu gravei, tá no meu canal do YouTube, inclusive, eu reagindo a vídeos de Treinar pra Lomba. Um dos cantores, o dono da música, inclusive, né? Então foi uma coincidência bem engraçada. E aí eu conversei com ele e ele liberou. Pode gravar, velho. Pode meter a voz aí. Pá, aí fui gravar isso no estilo do Piseiro. Perguntei se podia colocar nas plataformas. Pode colocar, coloquei. E aí foi, velho. E aí foi. E eu tô com vontade de gravar o clipe e ele já liberou, velho. Um cara de gente boa demais, gente boa demais. Meu parceiro Gel, da dupla Gel e Zói. Hoje os caras, eles estão hoje tocando ali na Bahia, mas não como Treinar pra Lomba mais. É Gel e Zói. Chegou mais uma galerinha aí, ó. Iziane Maria ganhou a cena. Ed Vandrumelo, Vitória Silva, Ana Laura Bizeiro. Vai, galera, chegando aqui, vai ganhando a cena aí. Né? Então, assim, eu tô com essa ideia de gravar esse clipe. Eu ia gravar a música Lapadinha. O clipe de Lapadinha que... Foi gravado ano passado. Só que é como eu tinha explicado na outra live também, velho. Os problemas de correria e tudo mais faziam com que a pessoa tivesse uma dificuldade de correr atrás desse tipo de material. Então, praticamente, Dom Madou, encaixou. Esses clipes que eu tinha da época de Bregadeira, inclusive Farrar de Verdade, que foi o primeiro clipe de Piseiro que eu gravei. Esses clipes praticamente caíram no meu colo. Tipo, vamos gravar, vamos. Ah, já tem canto. Já tem isso. Então, facilitava demais. Gilmar Souza, compositor, Emanuel Silva, a galera chegando. Então, esses clipes facilitavam demais, caíram tudo no meu colo, cara, pra gravar. Praticamente, o clipe tava pronto. Era só correr atrás de uma besteira ou outra pra fazer. Encaixou, por exemplo, foi... Só pra dar em título de comparação. Encaixou, por exemplo, foi um clipe que eu falei com o Vinícius Toma Toma, que tava comigo na época no projeto. Aí eu fiz, ô Vinícius, vamos gravar um clipe. Na época da pandemia, nós tudo parado, já era uma ajuda. Vamos. E aí, como é que vai ser? Vamos arrumar um canto. Vamos gravar numa praia. Vamos, eu tenho um amigo meu. Vamos passar no Zé da Coroa Grande. E nós foi. Entendeu? Então, assim, como eu digo, o clipe... Nesses casos, as coisas caíram assim no colo. Então, era fácil. Era fácil, 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 fácil de gravar clipes assim. Mas aí, aconteceu, por exemplo, agora, ficou um pouco mais difícil. Nos últimos anos, de fazer esse tipo de correria. De Ney da Bahia! Tamo junto! De fazer esse tipo de correria. Porque, como eu disse, a dificuldade tava muito grande de conseguir achar. Tempo, conciliar, né? Tempo, as pessoas certas pra ajudar e material pra gravar. Então, tava essa dificuldade muito grande. Mas eu tenho vontade, por exemplo, de gravar a música Lapadinha. Eu ainda tenho essa vontade de fazer esses clipes ainda assim. Mas a ideia vai ser por tempo. Eu posso até gravar também, mas aí vai ser por tempo. Eu tenho que ver como é que eu vou gravar, com outras pessoas, como é que vai ser. Uma ideia interessante minha que eu quero fazer, quando a gente for pra Águas Belas, mais na frente no futuro, pra fazer as gravações, se Deus quiser, do clipe com o Luan Mel. Olha lá, é Line Marques, tamo junto. Uma das minhas ideias é fazer o seguinte. É ir gravar o clipe em Águas Belas e já fazer várias tomadas. De todos os clipes possíveis que puder ali. Porque Águas Belas é uma região com muito... Pra quem já foi lá, ali é praticamente... Eu não digo praticamente, mas é muito... Muito tá liberando o sertão, coisa assim. É quase ali, né? Pra quem é embaixo de lá de perto, sabe? Tá assim, as paisagens lá de Águas Belas pra gravação de clipe de piseiro, e principalmente o clipe de piseiro, é muito bacana. Muito legal. Então assim, dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso bem, né? Dá pra fazer isso legal. Pra galera que entrou na live achando que eu ia... Que ia ser alguma coisa de música, pá. É... O seguinte também, né? Quando for mais na frente, eu vou começar a fazer lives de música aqui. Porque como eu tô com o parceiro pra percussão, né? Olha lá, Alisson Matheus, vai a galera chegando. Eu tô com o parceiro pra percussão. Aí o que que acontece? Eu vou começar a fazer ensaios. E esses ensaios vão dar em live, né? Então a gente vai fazer esses ensaios. Muito provavelmente aqui em casa mesmo, né? Eu tenho um quarto livre aqui. Eu vou dar um jeito de montar um estúdio ali. Pra gente fazer esses ensaios. Vamos ver como é que eu faço ali pra fazer uma acústica no quarto e tal. E a gente vai fazer ensaios. E esses ensaios, muito bem, vão ser feitos. E a gente vai fazer todo esse trabalho de live pra galera ir vendo. Pra galera ir interagindo e tudo mais. Então vai ser bem bacana. Vai ser uma nova era de um trabalho que a gente vai montar. De uma maneira que a galera vai gostar muito mesmo. Então assim, só conciliando uma coisa com a outra. Alvando botou muito bem. Aos pouquinhos a gente vai retomando o projeto bem bacana, beleza? Assim, gente. A live não é tão grande hoje. É só pra conversar isso mesmo. Pra bater esse papo. Pra explicar esse tipo de coisa, né? Michelle Silva, vai a galera chegando. Pra gente conversar, né? Pra poder explicar mais ou menos o que é que tá acontecendo nessa parada. Porque também vinha muita gente do meu privado. Esse bigodinho incomoda. O cabelo fica puxando. Vinha muita gente do meu privado. Tanto aqui no inbox do Instagram. No WhatsApp, quem tem? Face. Eu recebi duas mensagens no Face. Duas mensagens no Face. Acho que umas três no Instagram. Mais e... No WhatsApp é que eu tenho. Mais uns quatro, cinco. Por aí. Muita gente perguntando. Ah, não vai parar de cantar. O que é que tá acontecendo? Sem festa, sem nada, não sei o quê. E muita gente nem sabia, por exemplo, do acidente. Tipo, eu fiz a live e não sabiam que eu tinha sofrido do acidente. Então assim, ficou essa lacuna. Pra responder. Então eu vou fazer o seguinte. Eu até postei em tudo que era pra postar. Segunda-feira eu tô fazendo a live de novo. Pra explicar de novo o que é que tá acontecendo. Entendeu? Mas é assim que sai o carro. Que o carro chegar novamente. Eu vou postar pra galera ver. O carro tá de volta. A festa tá aí. Vamos embora. E é isso aí, cara. Isso aí. É o que eu tenho a dizer. O sonho não acabou. O projeto não acabou. A gente vai continuar. Deus quiser. Com toda a força do mundo. E mais ainda agora. Porque mais pessoas precisam de mim. Eu abracei esse projeto. De começar minha carreira solo há... Sei lá. Acho que vai fazer seis anos. Seis anos. Né? Há seis anos atrás. Eu já tô com esse projeto. Em carreira solo. Né? Gabriela procedeu. Vai galera chegando. Eu abracei esse projeto pra começar a carreira solo. E tamo aí, vim. E tamo aí. Começamos esse projeto lá atrás. E tamo aí. Pessoas vieram. Pessoas começaram comigo. Depois pessoas saíram. Foram seguir outros destinos. Pra quem é mais antigo meu no projeto mesmo. Sabe por exemplo que... Meu primeiro DJ. Que era DJ ainda quando o projeto era de bregadeira. Foi Mikael. Que hoje toca com James Bond. E aí depois veio outro tecladista também. Vem Felipe. Depois de Felipe passou a ser Saulo. Saulo passou a ser fixo. E aí começou a gente a sentir falta de um cara pra botar a cara na percussão. Veio dançarino. Foi embora dançarino. Né? Ninho. Show que... Saiu. Depois voltou. Cara, então assim. Vários e várias... Várias e várias pessoas passaram. Foram. Chegaram. E é um projeto que continua firme. Forte. Hoje eu tenho um outro... Praticamente é uma outra equipe que tá trabalhando. Que trabalha comigo. O único remanescente da galera realmente de lá de trás é Lucas Choquito. Né? E... Que a gente vai evoluindo. O projeto vai continuando. E é isso que eu tenho a dizer. Né? Repito. De novo a live vai ficar pra galera. Quem quiser ver no... No Instagram. Depois, né? Eu vou postar. Vou deixar a live postada pra galera ver. Né? Alisson SCCP. Corinthians Paulo. Eu já vejo logo aí. Tamo junto. Então assim. É... Isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todo mundo que tava curtindo aqui a live. A mini live. A mini conversa até agora, né? Essa interação que a gente fez aqui. Bem bacana. Agradeço a todo mundo que entrou. Que perdeu um pouquinho do tempo me escutando. Me entendendo. Interagindo aqui. É muito bom. Né? Principalmente pra pessoas... No caso que eu tô, né? Particularmente. Sempre ter conversas. Sempre ter pessoas pra interagir. Pra bater papo. E vamos embora com fé em Deus. Né? Que o trabalho daqui a pouquinho tá chegando. Amanhã mesmo eu já tô postando várias novidades. Já cartazes de fecha fechada. Do mês que vem. E... Essa semana tem o Open Bar em Águas Belas. A gente vai tá em Águas Belas no Open Bar. Né? Inclusive pra quem for de Águas Belas aí. Já vai logo preparando. Magno Soares. Tamo junto. Já vai preparando quem for de Águas Belas aí. Final do mês a gente já tem outra festa também. Acho que só não bem. É a Associação dos Músicos. A gente vai tocar de novo na Associação dos Músicos em Ati. Lá no Festival Solidário. Que é praticamente um... É praticamente já um carimbo nosso a gente lá. No começo desse mês agora não teve. Teve mais uma edição. Mas a banda principal acabou sendo meu parceiro Raminho. Do Chamegui envolvente lá de São João. Mas... O próprio Cabeça do Forró chegou a me perguntar. Perguntaram sobre mim. Queila Gueiros. Vai a galera chegando. Perguntaram sobre mim se eu tinha... Se eu ia tocar ou não. Por que é que eu não fui. E ele já me chamou pra essa agora de novo. Então... Já tá virando carimbo nosso a gente nessa festa da Associação dos Músicos. E a gente vai tá lá novamente. Se Deus quiser. Vai ser a festa. Se Deus quiser também na volta do... Do meu morceguinho. O carrinho que tá lá sendo bem cuidado ali pela... Pela seguradora JB Seguro. Vou te dar um abraço pro meu parceiro Miguel. Samara Marques. E vai a galera chegando. Saulinho descarado. Chegou cedo. Chegou cedo. Diz que tava até aqui e nem apareceu. Mas fica por aí onde você tá. Seu... Seu... Enfim. É... É o que eu tenho a dizer. Né? Ele já chegou já praticamente no final da live esse cristão. Então assim. É... Volto a repetir o que eu tô... Já tava falando. A live vai ficar. Pra quem quiser depois ver a live melhor. Direitinho. Se quiser passar. Avançar. Né? Ou então ver da parte que... Que saiu. Ou então da parte que... Da parte que viu. Não sei. Mas a live vai ficar aí pra... Pra... Pra quem quiser ver novamente. Né? Então tá mais uma vez explicado. Que... O que aconteceu. Né? Do... Da live que eu fiz do acidente pra cá. E... Digo a vocês o seguinte. Que... Vai vir muita novidade. É porque é um tempo também. Que acaba sendo até sabático pra mim. Né? Por conta das questões pessoais. Acaba sendo um tempo sabático pra mim. E é até bom. Porque... É... Que nem eu falei na outra live. Do... Do acidente. É... Eu tava tão de um jeito. Eu tava tão... Numa... Numa coisa tão estranha. Sabe? Que eu tava... É... Tipo... Toda festa que eu tava... Indo tocar. Eu tava exagerando em bebida. Inclusive... Eu aproveito pra pedir perdão até... Para os contratantes que me contrataram. Eu acabei dando... Um ou outro exagerado em bebida. Mas... É aquela coisa. Quando... Quando isso aqui não tá bom. Né? Quando isso aqui não tá bom da pessoa. O corpo padece. Né? O corpo padece. E... Literalmente... É... Isso eu consegui ver na pele. Né? Mais uma vez. O que tá acontecendo. E... Com... A ajuda que eu tive necessária. Eu acabei... É... Como é que eu posso dizer? Começando a evoluir. Começando a ver outras coisas de outra maneira. E a coisa fica bem bacana. Então agradecer demais. Agradecer demais a todo mundo que tava... Curtindo essa live aqui até agora. Eu agradeço bastante. Eu vou cuidar. Ainda tem coisa pra fazer aqui. Eu tenho até vontade de postar as coisas que eu faço. Tipo assim. Comida. Essas coisas. Eu acho que eu vou começar a fazer isso. Postar o meu dia a dia aqui um pouco mais no Instagram. Pra galera ir olhando também. Cacilva. A galera... Ainda tem gente chegando ainda aqui. É muito bom ver a galera que... Tá se querendo interagir nessa live aqui. Assim. A pessoa tem vontade de desligar. Ao mesmo tempo não tem. A pessoa fica naquela. Vai. Desliga. 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 Mas tem que desligar. Aquela live só dá uma hora também. Assim. Mas cara. Agradecer. A todo mundo que... Teve essa paciência de estar curtindo a gente até agora aqui. Muito bacana. Eu vou sim. De vez em quando ficar fazendo uma live ou outra aqui. Também pra poder... A galera... É... Saber de novidades. Ou então alguma coisa do tipo. Né. Vai ser uma nova era. Vamos dizer assim. Pra todo... Um conjunto da ópera. Por assim dizer. Mas agradecer. Demais a você que curtiu a gente. Me curtiu. Falando com vocês até agora. E é isso. É isso. É. Fique com Deus. Aproveite o restinho da noite. Que o papai do céu abençoe a cada um. Né. E o projeto não para. Então fiquem de olho nas novidades aí. Que vem festa. Vem de tudo chegando. O outro. Tem o que de janta aí. Eu sei o que tem de janta aqui. Niu. Venha. Eu só não dou a resposta aqui. Porque nós estamos em live. Mas enfim. Venha com o mando do tio. É nóis. Fiquem de olho aí nos stories. Fiquem de olho em tudo. Que vem muita novidade chegando. A partir dessa semana. Amanhã mesmo. Já vem mais novidades sendo postadas aí. E é isso. Olha lá. Ilu Rocha. Força. Nessa fase. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado meu amigo. Obrigado você. É uma das pessoas que está me dando essa força. Inclusive estava lá ontem. Almocei lá na casa dela. A gente bateu um papo. A gente conversou. A gente brincou. Foi de tudo um pouco. Inclusive desligaram a churrasqueira. Que foram simbora para curtir a cavalgada. E deixaram a churrasqueira coisada. Olha lá. Magaive. Tamo junto. Começa a galera chegar aqui. Magaive. Adriana Alves da Silva. Jéssica Silva. É galera. É isso que eu estou dizendo. A galera vai começando a chegar. A pessoa começa a ter que dar um resumo do que estava dizendo. Para poder depois fechar a live. É complicado. Naldo Zica. Meu patrão. Tamo junto. Meu filho. Olha o cara aí. Rinaldo Zica. Galera do bar. Do nego. Lá. De. De onde? De Angelinha. Meu Deus. Eu estava confundindo com o bar do seu nego. Meu Deus. Que é de São João. Jesus Cristo. Lá. Chegou agora. Chegou agora. Chegou agora. Olha nós aí. Saulites. Só tem ela que ajudou. Foi pronto. Você viu o que foi que eu falei. Você viu o que foi que eu falei. Deu foi. Eu disse inclusive. Você foi uma das. Está com crise de ciúminho agora. É nego. Agora deu a porra. Mas você também. Saulo. Glécio. Mano. Foi a galera conversando comigo. Tentando colocar minha cabeça no lugar. Tentando botar um juízo na cabeça. Tentando dizer. Olha negão. Nós estamos no caminho aqui certo. Inclusive esse nego aí. Esse. Esse. Esse seborreio aí. Que nem diz o Tony Tornado. Foi um dos caras que me ajudou bastante. Conversando. Tudo mais. Cara. Tem aquela ironia. Tem aquela ironia. De que diz que. Ironia não. Acho que é mais um rito bíblico. Que falam que. Jesus. Deus. Muitas vezes. Se veste. De mendigo. Para testar a bondade das pessoas. E aí. É nessas horas que a pessoa vê. O quão de pessoas boas tem ainda no mundo. O quão de pessoas que ainda tem empatia pela outra pessoa. O quão de pessoas se preocupam com outras pessoas ainda nesse mundo. Foi uma coisa bem legal que aconteceu. É assim. Acho que do acidente para cá. Da live do acidente para cá. As mensagens de carinho. As mensagens de afeto. As mensagens de apoio. Que eu vim recebendo. De várias pessoas. Para dar aquele incentivo. Para dizer. Negão. Vai. Continua. O bagulho está certo. O bagulho está no caminho bom. Cara. Levanta a tua cabeça. Que tu. Tu tem um talento da porra. Tu canta para caramba. Tu não sei o que. Tu sabe animar. Tu é daqui. Tu é melhor do que fulano. Cara. Assim. O que teve de mensagem de apoio. Cara. É. Surreal. É surreal. E me espanta mais ainda. De pessoas. Até muitas vezes. Que eu nem imaginava. Que iriam dar uma palavra de apoio. Assim. Forte. Então assim. Para ter uma ideia. De como realmente. Foi uma coisa forte. Sabe. O que aconteceu. De lá para cá. De apoio. De tudo. Velho. Comigo. Cara. Muito feliz. Mas muito feliz. Porque. Principalmente. Nos últimos dias. Para cá. Veio uma felicidade. Um pouco maior. Um pouco mais de paz. De tranquilidade. Dizendo. Negão. Está tudo certo. Está tudo no caminho certo. O senhor está fazendo isso aqui. Com a mão. Por cima. Então. E aí. Ajuda necessária. Né. Medicação necessária. Tudo mais. Mas eu digo. Assim. Eu acho que eu não falei na outra live. Mas eu vou dizer agora. O acidente foi um. Belo. De um gatilho. Para que eu. Eu entrasse num estado. Complicado. De. De. De onde eu entrei. Cara. Porque não foi fácil. Mesmo que. A galera. Muitas vezes. De onde. Ah. Foi um livramento. Foi. Botar a mão de Deus. Não sei o que. Tu tem que ver que a tua vida. Pá 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 pá. Mas tipo. Mesmo assim. O trauma. Em si. Do acidente. Fica na cabeça da pessoa. Ficava muitas vezes. Perguntando. Se tinha. Se eu tinha. Eu mesmo. Tinha sido culpado. De. 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 Do que aconteceu. Jaqueline Nunes. Se eu tinha sido culpado mesmo. De tudo que aconteceu. Entendeu. Eu ficava me perguntando. Então assim. É só para quem. Já passou por uma situação desse nível. Sabe o que. O que. O que acontece. O que acontece. Sabe o que passou. É até complicado. É muito complicado. Você está numa fase. Que junta muita coisa na mente. Assim. Tudo de uma vez. A galera. E outra. Vou dar um conselho também. Muito bacana. Velho. Para. Para. Muitas pessoas aí. Que. Olham assim. O estado mental. Da pessoa. Né. E muitas vezes. Não procuram ajuda. Muitas vezes. Não procuram apoio. Eu digo a vocês o seguinte. Cara. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Do que você. Entender. Que você está precisando de ajuda. E você saber procurar ajuda. Como foi no meu caso. Eu primeiro liguei para o CCV. O Centro de Apoio à Vida. Do Centro de Apoio à Vida. Eu liguei. Para. Do Centro de Apoio à Vida. Eles ligaram. Conversaram comigo. E daí. Eu fui buscar apoio. No. 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 No CAPS. E do CAPS. A gente foi. Eu fui. Consulta. Psicólogo. Psiquiatra. Não tem coisa melhor. Do que você pedir ajuda. Não tem coisa melhor. Do que você. Saber pedir ajuda. Tem gente que. Tem gente que. Ainda tem. Puta preconceito. Que nem eu escutei. Duas pessoas. E tu está ficando doido. E vai para cada coisa assim. Agora. E não entende. Que não é só gente doida. Que. Vai buscar uma ajuda. Que vai buscar uma terapia. Vai trazer uma terapia. Entendeu? Não tem nada a ver. Velho. Uma coisa com a outra. Nada a ver. Uma coisa com a outra. Então é um conselho que eu digo. E dou. E vou. Sempre dá para quem eu puder. Ajudar a partir de agora. Cara. Você tem algum problema. Está afetando. Está afetando. Está afetando tua mente. Está afetando teu cérebro. Está afetando teu corpo. Vai atrás de uma ajuda. Vai atrás de uma ajuda. Vai num CAPS. Que é a coisa mais fácil que tem. Toda cidade tem um CAPS. Está lá um psicólogo. Está lá um psiquiatra. Para conversar com você. Para colocar você um pouco no lugar. Ou então. Não precisa. Se você tem esse ainda preconceito. Esse medo de ir para uma coisa assim. Embora que eu nunca tive. Porque eu já. Eu faço terapia desde a infância. Por outras coisas. Meu sofrimento já é há muitos anos. Então eu já sou acostumada a correr atrás disso. Madalena Claudino. Olha ela aí. Então eu já sou acostumada a correr atrás disso. Faz muito tempo. Corro atrás de apoio. Psicossocial já. Desde a infância. Então assim. Puder correr atrás de uma ajuda. Puder correr atrás de um apoio. Ver que você está numa dificuldade. Ver que você está em alguma coisa ruim. Vai atrás cara. Vai atrás da tua paz. Vai atrás do teu bem estar. Vai atrás do teu sossego. Para poder você aí sim. Com a cabeça boa. Aí você sim correr atrás. De. Do dia a dia. Correr atrás de coisas melhores. Para você. Correr atrás. Olha lá. Olha lá. A galera chegando aí. Você correr atrás de coisas para você. É muito impressionante assim. Como você vê. Várias pessoas. Que você nitidamente vê. Que aquela pessoa tem algum problema. Ou alguma dificuldade muito grande. Muitas vezes aquela pessoa não quer correr atrás de alguém. Assim. De um apoio. De uma ajuda. De. 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 De alguma coisa. A galera não quer correr atrás. Não quer ir atrás. Então esse é o conselho que eu dou. Esse é o conselho que eu dou. Depois dessa live. Depois do que passou comigo agora. Nos últimos tempos. Pode correr atrás de um apoio. Sabe onde correr atrás de um apoio. Vá atrás da sua paz. Vá atrás do seu sossego. Vá atrás de alguém. Preparado. Né. Cursado. Nesse caso. Que vai saber falar uma palavra. Vai saber. Lhe ajudar. Da melhor maneira possível. Né. Não é só doido que vai atrás de ajuda. Vai atrás de terapia. Tá entendendo. Então é isso. É isso que eu digo. Deixo esse conselho pra todo mundo. No final aqui. Da live né. E. É isso cara. É isso. A. A terapia. Ela já serve pra isso mesmo. Terapia né. É. Só isso cara. Que eu tenho a dizer. Eu tô me sentindo muito. Descansado. Muito em paz. Com tudo que aconteceu. Dos últimos. Dos últimos dias. Pra cá. E. Me sinto mais preparado. Ainda. Pra. As broncas. Que vem aí. A partir de agora. Então é isso. Agradecer. Mais uma vez. Aqui. A cada um. Que tá curtindo aqui. A live. Tá curtindo aqui. Esse bate-papo. Quero muito agradecer. A todo mundo. Que. Ficou interagindo aqui. Comigo. Conversando comigo. Também aqui. Mais uma vez. Eu reitero. Resumindo aqui. O projeto. O projeto. Que o Madeirada. Não. Não tá finalizado. Não acabou. Não tem nada disso. Apenas tá nessa pausa. De reflexão. Por conta da questão. Do acidente do carro. Acho que. Se eu tivesse. Acho que se eu tivesse. Com o carro. Nem tinha parado. Nem tinha parado. O projeto. Tinha continuado. De boa. De boa. Até porque. Não parar. Não tinha como parar. Mas por outro lado. Foi bom também. Porque como eu falei. Na live. No começo. Tava afetando. A parte. Do que tava acontecendo comigo. Pessoalmente. Tava afetando. A parte. Profissional. A igreja. Acabou de chegar. Meu anjo. Um beijo. Cadê aqui. De assinar aqui. Tá sumindo os corações. Aqui. Não tem como apertar. Apertei. Então enfim. Como eu volto a dizer. O projeto. Acabou de maneira nenhuma. Apenas entrou nessa parte sabática. Mas agora. Já no mês que vem. Já tá voltando. Tô de olho em vocês dois. Salinha e Quinto. Acertou o nome de Saulo. Acertou o nome de Saulo. Certinho. Não precisa estar lá. Ok. Né. Então enfim. Saulinha. Meu Deus. Mas. Erro de digitação. Coisa normal. Enfim. Então é isso cara. Agradeço demais a cada um que tava curtindo aqui. A live. Tava curtindo aqui o trabalho. Curtindo aqui a gente conversa. Agora acertou. Tava curtindo a gente aqui batendo esse papo. Conversando. Interagindo. Né. Era muito bacana. Feliz. Demais. Cris Aqueira. Vai lá. Vai chegando. Feliz demais. Por. Todas as mensagens de carinho que eu recebi. Por todas as mensagens de afeto. Que. Que eu recebi. Agradeço muito também. As. Várias pessoas. Que. Nesse momento mais complicado. Deram. Um apoio. Me chamaram pra ir na casa. Vem aqui em casa. Vamos bater um papo. Vamos conversar. Né. Teve dias velho. Que eu. Saí de madrugada. Pra ir conversar. Pra ir pra casa de alguém. Pra rodar. Pra não ficar aqui dentro de casa. Só pra ter uma ideia de como é. É complicado. Quando você fica. Numa situação. Aonde você. Se desola. Se desola mesmo. Assim. De tudo que acontece. Né. E aí junta. E quando você não tem uma cabeça. De. Assim. Como é que eu posso dizer. Quando você não tem um apoio familiar. Da base forte. Que é mais ou menos o meu caso. Porque pra quem é mais próximo. Meu. Sabe que por exemplo. Minha mãe faleceu. Há 5 anos atrás. Quando. Uma mãe. Falece. Quem já teve. A mãe assim. Que perdeu. Infelizmente. Sabe mais ou menos. É tudo que eu tô falando. Quando a mãe falece. Praticamente. Dependendo do estado. Do seio familiar. Tudo se afasta. Entendeu. Então por exemplo. O que eu tenho de família próxima. Assim. Embora que. Minha família também chegou junto. Mandou mensagem pra mim. Não sei o que. Mas assim. O único que eu tenho de proximidade. Que inclusive veio na minha casa. Pra conversar comigo. Que conversou aqui um tempão. Foi meu irmão. Flávio. Que mora aqui. O mais próximo. Entendeu. Eu tive também. Meu irmão Samuel. Que chegou aí. É o meu trabalho. É. Eu tive mensagem das minhas irmãs também. Raíra Raniela. Aqui. Vai galera chegando. Eu tive mensagem das minhas irmãs também. Então assim. Eu tive apoio familiar sim. Mas quando você tem por exemplo. Sua mãe próxima a você. Que você vai até sua mãe. Fica mais fácil de você ter o consolo ali. De quase todos os irmãos. Quando minha mãe. Eu tive uma crise dessa. Quando minha mãe era viva. Isso tem 6, 7 anos. E tem uma diferença muito grande. De quando é uma coisa pra outra. Então assim. Foi a primeira crise que eu vim ter em anos. E depois. Que a minha mãe morreu. Então já é tipo. Uma diferença gritante. De uma coisa pra outra. Tá entendendo? Então assim. Tive apoio demais. Galera do trabalho também. Do meu trabalho. Como designer gráfico. Lá na gráfica escolar. Meu patrão. Cara. Meu patrão foi. Eu não tenho o que dizer. Meu patrão. Eu não tenho o que dizer. Meu patrão. É. O ser humano. Ímpar. Por tudo que ele falou. Pelo apoio que ele me deu. Inclusive conversando hoje comigo. Que ele. Tá morando na Bahia. Com a atual esposa. E veio hoje. Hoje ele conversou comigo. Tá. Tempão. É. Clóvis. Que é outro cara que trabalha comigo lá também. Também. Outro também que conversou muito comigo. Quando eu voltei semana passada pro trabalho. A Patrícia. A Patrícia Lisboa também lá. Cara assim. Surreal. Surreal. O apoio que eu tive do trabalho. O apoio que eu tive. Da. 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 Dos meus irmãos mais próximos. Dos meus amigos. Das minhas amigas. De todo mundo que. 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 Descobriu. Ouviu. Sabia da situação. E tava daquele jeito assim. E aí. Enfim. Então cara. Eu. A live é praticamente também pra agradecer a todo mundo. Porque não tem como eu agradecer de uma vez. Mas a live também pra agradecer a todo mundo. Que nesse momento me deu um gás muito grande. E essa é a live de dizer. Essa é a live do fico. Vamos dizer assim. É a live pra dizer. Tamo aqui. O projeto tá aqui. Vai continuar. Não vai parar. E... E é isso. E é isso. Ale Firaújo. Olha aí. Sonhos chegando aí. Meu filho. Tamo junto. E é isso. Agradecer muito. Né. A. De novo. As mensagens de carinho. As mensagens de apoio. A galera que chegou junto. A galera que. Mandou uma mensagem de força. É. Cara. Muita gente velho. Muita gente. Muita gente. Muita gente. E o pior que o meu WhatsApp. Não tem nem como eu chegar na galera de novo. Pra agradecer. Porque eu recebi muita mensagem. Teve jeito que eu acabei esquecendo. E tipo. Foi assim. Desse jeito. Alquíria Silva. Vai a galera chegando. Então. O cara agradeceu demais. Eu quero agradecer muito a todo mundo que curtiu a live aqui. Olha lá. John humildemente. Agradeceu demais a galera que curtiu a live aqui. Que curtiu esse bate-papo curto. Pequeno. Mais um bate-papo pra gente colocar os assuntos em dia. Pra gente conversar. Bater esse lero. Né. E eu contar mais ou menos uma coisinha que tava acontecendo de lá pra cá. Só isso velho. Só agradecer. Só agradecer a todo mundo. A live vai ficar aí pra quem quiser olhar a live do início ao final. Eu vou ficando por aqui. Eu vou agora. Ver o que é que eu vou fazer ali. Pra dar uma tapeada e comer alguma coisa. Porque graças a Deus. Graças a Deus. Meu apetite voltou. Né. Eu fiquei alguns dias até sem comer. Sem beber. Pra beber eu tinha que tomar açúcar. Pra ter uma ideia. Tinha que tomar açúcar. Tinha que botar açúcar. Com um pouco d'água. Fazer uma papa. Pra tomar. Sentir aquele negócio doce na boca. Sentir cedo. Mas é isso aí. Sofrimento de um cara que tá guerreando. Mas se Deus quiser tá superando. Tamo junto. É nóis. Vem ao comando do tio. A gente fica por aqui. O Jordânio e Soares. A galera chegando. A live vai ficar aí pra quem quiser curtir daqui a pouco. É isso. Graças a muitas ajudas. Graças a vocês. Graças ao meu bom Deus primeiramente. Graças a força que eu tive de muitas pessoas. E até inclusive de ver meus próprios filhos também. Foi mais um alento e uma força. Pra reagir. E pra estar aqui onde a gente tá. Juqueiroz. Tamo junto também. Galerinha. Vou ficando por aqui. Jamila e Silva. Vai todo mundo chegando aqui agora. Lembrando. A live vai ficar aí pra galera. Quem quiser ver. Umas três vezes foi chegando gente. Foi chegando gente. Eu fui explicando. Mas dessa vez agora eu vou encerrar mesmo. A live vai ficar aqui pra galera. Pra quem quiser curtir. Tamo junto. Vem ao comando do tio. Fiquei de olho aí. Que a partir de amanhã vem muita novidade. Se Deus quiser. Tamo junto.